Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Educação prorrogou até o próximo domingo, dia 15 de abril, o prazo para pedir isenção de taxa no Enem 2018. O sistema de solicitação foi modificado após problemas em 2017. O pedido é feito pela internet no site do Enem. Tem direito à isenção na inscrição os estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio na rede pública ou que tenham estudado como bolsista integral em escola particular. Também é preciso ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. O resultado do pedido de isenção sai no dia 23 de abril. Quem tiver o recurso negado terá cinco dias para pedir revisão. As provas do Enem serão nos dias 4 e 11 de novembro. As inscrições começam no dia 7 de maio. Mais de 2,5 milhões de requerimentos foram enviados até hoje. O MEC espera que cerca de 4 milhões de pessoas peçam a isenção da taxa. O Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, desacelerou para 0,18% na primeira prévia de abril. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo indicador, as matérias-primas influenciaram a queda, com destaque para o recuo no preço do minério de ferro. Duas novas leis já em vigor vão trazer mais proteção às mulheres. Uma delas torna crime o descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. E outra transfere à Polícia Federal a investigação de crimes de ódio praticados contra as mulheres na internet. Oito meses de um pesadelo. Essa jovem que não quer se identificar, conta que depois de terminar o relacionamento, o ex-namorado a perseguiu e fez ameaças. Ele só parou de assediá-la quando ela fez uma denúncia na delegacia da mulher. Eu sou totalmente traumatizada, então tive que procurar realmente a ajuda psicológica e até hoje eu ainda tenho muito receio com as pessoas que eu me relaciono com afetivamente. A cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Em 2016, foram mais de 4.600 mortes. Em 2015, mais de 75 mil denúncias de violência doméstica no Disque 180. Para proteger os direitos das mulheres no Brasil, duas novas leis foram sancionadas pelo governo federal. A lei torna crime o descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Com isso, se a justiça determinar que o agressor fique afastado da vítima, por exemplo, e ele não cumprir essa determinação, pode pegar de três meses a dois anos de detenção. Essa lei nova transformou de forma especial essa atitude de descumprir uma medida judicial que determinou medidas protetivas, transforma em crime. Então agora a polícia pode prender em flagrante. E a novidade é que a fiança não pode ser arbitrada na fase policial. A outra lei diz que a propagação na internet de qualquer ofensa, conteúdo de ódio ou aversão às mulheres passa a ser crime investigado pela Polícia Federal. Apesar da nossa legislação ser uma legislação muito avançada, muito avançada, a gente entende que o aperfeiçoamento dessa legislação precisa continuar. E isso que foi feito com esses dois projetos, principalmente como que tipifica crime, o descumprimento das medidas protetivas, e isso servirá, sim, de uma proteção maior para as mulheres que sofrem de violência. Para quem foi vítima desse tipo de violência, o endurecimento dessas leis representa um avanço. É extremamente essencial esse endurecimento da lei, porque eu acredito que a medida protetiva até então não era levada tão a sério. O presidente Michel Temer participou hoje de manhã do lançamento da 12ª edição da Agenda Institucional do Cooperativismo. O documento consolida as propostas que serão defendidas durante este ano pela Organização das Cooperativas Brasileiras, junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Michel Temer disse que a maior necessidade do país é a segurança jurídica e obediência à Constituição. O presidente destacou também alguns resultados alcançados pelo governo, especialmente na área econômica. Nós estamos caindo a inflação, caindo os juros, nós estamos recuperando o emprego, nós estamos recuperando a economia graças, devo dizer, à atividade do agronegócio, que boa parte do PIB foi sustentado pelo agronegócio pelo que os senhores fazem, não é verdade? Então nós temos que ser otimistas, nós temos que dizer, temos dificuldades? Nós temos, outros países têm, mas o Brasil, eu digo assim, o Brasil voltou. E com o apoio dos cooperados e das cooperativas, voltou para ficar e ser, se Deus quiser, uma grande cooperativa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto